Música É dia bonito de sol aqui na Scandirava Scandirava, Scandirava, aqui no coração de Minas Gerais, em Uberlândia. O Wessler agora tem uma frota especial de Strassler 380, não é isso? Exatamente. Tem uma unidade ou várias, se ele quiser a frota inteira aqui? Tem uma ou várias unidades. É Strassler HD 380, trucado 2008-2008. Uma unidade, quanto? Apenas 198 mil. 198 mil, ele fecha o negócio. Se ele levar 1, 2, 3 ou mais a frota inteira, o preço muda? O preço muda, podemos chegar no acordo. E ele pode financiar também? Apenas com uma pequena entrada, o restante até em 60 meses. Você está esperando o quê? Liga pra gente agora no 0800 770 0059, mais uma da Scandirava. Olha só o que eu encontrei aqui, outro bicudão, ano 92. Estou vendo que ele está em um ótimo estado aqui de pneu, rodoar, está lindo. E você mexeu no motor dele também, não é isso? Deu um talento nele. É isso aí, Durantos. Como é que funciona aqui? Nós revisamos motor, caixa e diferencial. E no caso do motor, ele não estava em condições boas. A gente reformou ele por completo. Porque o objetivo da Brás Diesel é que você venha adquirir um veículo usado, saia a rodar e volte futuramente para adquirir outro veículo com nós aqui. Sem dúvida, o poder de revenda do pessoal aqui, após venda da Brás Diesel, é super eficiente, o pessoal é qualificado, está pronto para atender a sua necessidade. Você vai encontrar o caminhão ideal para o tipo de carga que você transporta e nessa revisão de motor aí, o que ele fez? Tudo que tinha que ser trocado, ajustado, já foi ajustado. Ou seja, você está levando um Scania novo, é isso? Novo, novo. Ele é semi-novo. É novo, é novo. E a configuração dele, qual que é aqui? Ele é um T113 4x2 92. Agora eu quero só saber, você tem a coragem de falar o preço aí? Não, esse preço é o seguinte, Durantos. É aquele que você viu na tabela. É censurado, né? Tem que ligar para nós aí, Durantos. Agora dá uma olhada nesse bico que eu encontrei aqui. Eu estou vendo, Romeuco, você fez praticamente tudo nesse caminhão, não é isso? É, ele foi totalmente revisado, diferencial, caixa de câmbio, inclusive o motor foi reformado completo, foi tirado de cima, desmanchado todo ele. Ou seja, ele está levando um Scania novo. Novo, inclusive a pintura, foi feita uma pintura geral. Ficou lindo, ele está lindo assim, você quer patronizar com a sua empresa, também vai encontrar aqui. Esse Scania, esse bico dão, manda a configuração para o pessoal de casa agora. É um T124 360 99 6x2. Olha, é difícil acreditar, mas ele é 99, ele está super novo. Preço, ele vai encontrar um preço show aqui, pelo jeito. O melhor preço da sua categoria. Você está assinando embaixo, hein? É, com certeza. É isso mesmo? É isso aí. Então tá bom, esse Scania aqui é a configuração que você procura, para o tipo de cara que você transporta. Olha, esse aqui vai ser um avião agregado aí à sua frota, você vai se dar super bem. Ele pode financiar também, não é isso? Pode financiar, conforme a sua necessidade. Vai ajustar certinho. Vai ajustar certinho. E rapidinho se paga. Liga para a gente no 0800 770 0059. Você não está olhando para o seu novo Scania. Liga para a gente agora. Quem estiver passando aqui no Espírito Santo, olha a maravilha que a Jolivão separou aqui para vocês. Qual é a configuração desse bicudo? Esse é um T113 360 4x2, ano 1996. Quanto está esse caminhão, esse máximo? Está aí 145 mil, financiamento em até 48 vezes, né? Entrada com financiamento. Estamos aí à disposição para atendê-los, ouvir oferta, negociamos. O cliente gostou muito do caminhão. Tem negociação fazendo aqui na Jolivão? Tem, a gente negocia, a gente conversa. Eu gosto que eu olhe o carro porque vai ver a qualidade dele. E olha a condição desse caminhão. Então se você gostou é 0800 770 0059 ou supergerado.com.br. Pô, agora esse T113 aqui está impecável. É uma raridade e está em estado de novo também, hein, Romeu? É, ele está aqui totalmente revisado, né, Eduardo? Vai pegar um veículo aqui, sair e rodar. Configuração para o pessoal de casa aproveitar. O que temos aqui? É um R113H 360 4x2 98. Ano 98. Mas ele está sem, ele está um avião. Ah, ele está impecável, impecável. Estou vendo que ele está com tudo que ele precisa. Olha, está pronto para você rodar e trabalhar. Preço. Temos um preço, aquela qualidade que a Brasília só consegue oferecer, não é isso? Aquele precinho que só aqui tem. Preço bom. Preço bom. Quem te vem aqui, liga para a gente, é só entrar em contato. Ele quer financiar também. Pode financiar esse caminhão? Pode financiar. Isso aqui, ele vai dar uma entrada, quantas parcelas que pode fazer até aqui? Conforme o seu bom. Você ajusta direitinho? Se ajustamos conforme a sua necessidade. Você gostou? Então liga para a gente agora, porque isso aqui está esperando por você. É no 0800 770 0059, o telefone que mais toca e mais vende Scania em todo o Brasil, hein? A Scania está fazendo tudo por você. E fazer tudo significa mais do que pensar em caminhões e ônibus melhores. Significa não parar de pensar em clientes satisfeitos. Por isso, a Scania vai além em serviços, manutenção, peças e reparos. E está trabalhando em toda a rede Scania para que cada cliente se sinta em sua própria casa. Na Casa Scania. Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje. E você pode saber mais sobre as ofertas e o serviço de Scania ligando agora mesmo para o 0800 770 0059. Tem gente esperando a sua ligação. E eu desejo a você uma semana muito especial. E te esperamos aqui no mesmo canal, às 9 da manhã. Até o próximo Rede Scania na TV. Tchau, tchau. Até lá. Scania, tudo por você. Scania, tudo por você.